Bom dia! Estamos ao vivo para a nossa aula de número 39, já estamos há 39 semanas consecutivas aqui toda terça-feira às 10 da manhã nesse canal do YouTube para a gente falar sobre macarrão, sobre empreendedorismo na confeitaria e hoje terça-feira não é diferente, estamos aqui novamente. Gente, vocês que estão chegando aqui nessa aula ao vivo, já deixa um oi, já deixa um comentário aqui embaixo, já deixa o like para a gente espalhar essa aula aqui para mais pessoas, para o YouTube entender que esse conteúdo aqui que eu ofereço para vocês toda semana é um conteúdo de qualidade, vai ajudar mais pessoas e isso vai me deixar mais feliz para trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Tá certo? Vamos lá! Todo mundo deixando o joinha aqui embaixo do vídeo, gente. Vamos lá, vamos lá! Bom, você que está chegando aqui pela primeira vez, não sabe quem eu sou, nunca me viu na vida, eu sou a Pri, Priscila Catapan, especialista em macarrons, moro aqui na França e daqui eu ensino pessoas do mundo todo a deslindarem os segredos para fazer macarrons perfeitos como eles são aqui na França. Ai, gente, como eu adoro terça-feira, amo! E o que eu mais amo ainda é quando eu estou fazendo macarrons. Enquanto eu estou dando essa aula aqui para vocês, os meus macarrons estão ali no forno, então provavelmente que você vai ver os macarrons saírem do forno daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui no meu telefone, porque eu coloquei o cronômetro. Não gosto de utilizar o cronômetro do meu forno, gente. O timer. Então daqui 17 minutinhos os macarrons vão sair do forno. Estão ali, nas duas assadeiras. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente me pede lá no Instagram. Vocês sabem que eu gosto muito de receber dicas, pedidos de vocês e é a partir desses pedidos que eu faço as aulas aqui do Macarron Talk toda terça-feira, porque a gente sempre precisa ter temas novos aqui para trazer para vocês. E um dos temas que me pedem mais lá no Instagram é para falar sobre forno. Muita gente tem dúvidas sobre qual forno comprar, qual forno funciona melhor para os macarrons, qual que funciona menos. Então, nessa aula aqui, o meu objetivo é falar para vocês sobre os fornos, quais são os melhores, quais são aqueles que dão mais trabalho e para quem quer investir num forno novo para fazer macarrons, porque já sabe que quer trabalhar com isso. Então, aqui nessa aula eu vou estar falando para vocês o que eu tenho visto no mercado brasileiro. Para quem está me assistindo do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, na Ásia, tem muitos alunos no Japão também, essa aula aqui é válida para vocês também, porque o que é importante é que vocês entendam o contexto, tá? Não somente as marcas dos fornos que eu vou mencionar aqui para vocês. E que já quero deixar claro, se eu falar alguma marca de forno aqui, ninguém está me pagando nada, absolutamente nada. Estou ganhando zero reais para mencionar as marcas. Porém, é importante eu mencionar coisas que funcionam, coisas que eu vejo dos meus próprios alunos, tá? Vou falar sobre o meu forno também, para quem tem curiosidade de saber qual é o forno que eu uso. Aqui nessa aula eu vou contar um pouquinho sobre o meu forno. Eu decidi fazer essa aula aqui, pessoal, porque tem muita gente que começa nesse mundo dos macarrons, que começa pelo começo e está certíssimo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, começa com o que você tem, começa a vender e quando você estiver vendendo, reinveste esse dinheiro, tá? Não vão dar o passo maior que a perna. Então, muita gente começa com o que tem, ou com o forno convencional a gás, que é a maioria das pessoas no Brasil, né? A gente aqui na Europa tem a sorte, entre aspas, de termos acesso a fornos melhores. A gente não trabalha muito com o forno a gás aqui, é tudo elétrico, tá? Como o meu ali, aquele de embutir. Então, muita gente no Brasil começa com o forno a gás. E está tudo certo, tá? Está tudo certo fazer macarrons no forno a gás. O que eu quero deixar claro para vocês que estão assistindo essa aula aqui, é que a gente tem diferentes tipos de forno, né? Forno a gás, forno de bancada, forno turbinado, que é aquele mais específico para confeitaria, forno de lastro, enfim. Enfim, todos esses tipos de forno dá para utilizar para fazer macarrons, tá? Porém, vamos imaginar assim, forno é forno, né? Forno para que serve? Para assar, para assar bolo, para assar torta, para assar torta. Vamos imaginar carro. Carro serve para quê? Serve para levar uma pessoa de um ponto A até um ponto B, né? Serve para ganhar tempo. E no mercado automobilístico, a gente tem vários tipos de carros, vários modelos, várias marcas, assim como os fornos. A gente tem do Fusca a Ferrari, né? Tem o Fusca, tem o... Eu nem sei mais o nome dos carros. Tem o Fusca, tem o Corsinha, tem o que mais? Tem o Fiat Uno, nem sei se existe ainda, mas quando eu morava no Brasil ainda tinha. Tem o Corolla, tem a Ferrari, tem o Porsche. Então, quando você pega o Fusquinha ou a Brasília, aquele carro que já está mais velhinho, com uma Ferrari, com um Porsche, os dois são carros. Se você quiser ir do Rio a Salvador, do Rio a São Paulo, de Fusquinha, dá para você ir. Se você quiser ir do Rio a São Paulo, do Rio a Salvador, de Porsche, de Ferrari, dá para você ir. Qual vai mais rápido? É o Porsche e a Ferrari, né? Ambos vão chegar até lá, mas em tempos diferentes. E a mensagem com os fornos para fazer macarrões é a mesma coisa. Você vai começar com o seu forno a gás, mas quem começa com o forno turbinado, mais específico para a confeitaria, vai chegar à frente. Porque esse processo de adaptação vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Dá para fazer em qualquer forno? Com certeza! Eu mesma já fiz em todo tipo de forno. O único forno que eu nunca utilizei é o forno de lastro, mas alunas minhas que moram no Brasil já fizeram macarrões no forno de lastro. Então dá também. Quando a gente fala de macarrão, a gente está falando de um biscoito que é sensível ao processo de cocção, tá? Para quem me perguntar aqui, e predo céu, qual a temperatura? Temperatura média, que funciona para muita gente, para 90% das pessoas, é mais ou menos 110 graus. É uma temperatura legal para você começar a testar. Se você observar aí na sua cozinha, corre lá na sua cozinha agora, não sei se você está na minha cozinha me assistindo. Vai olhar o seu forno a gás. Qual que é a temperatura mínima do seu forno a gás? Eu tenho certeza que você vai falar entre 160 e 180 graus. Essa é a temperatura média, média não, mínima, do forno convencional a gás. Se você colocar os macarrões nessa temperatura, eles vão virar todos os vulcão, vão estourar, vão virar macarrão monstro, vai ficar uma coisa horrorosa, e você vai pensar que o problema é seu. Mas o problema não é seu, o problema é do forno, que estava com a temperatura muito alta. Então, como que a gente faz para utilizar o forno a gás? A gente adapta esse forno a gás. Como? Deixando a porta entreaberta, deixando o calor sair, controlando a temperatura com o termômetro de forno. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a fazer macarrons no forno elétrico, turbinado, no forno certo. Então, eu tive essa sorte. Muita gente não tem essa sorte. E quando eu me encontrei em 2020 no Brasil, durante quatro meses na casa dos meus pais, que tem apenas forno a gás, eu me encontrei face a esse forno que eu não conhecia, que era o forno a gás. E eu fiz oito tentativas até conseguir tirar os macarrons perfeitos do forno a gás. Mas não foi por causa do forno a gás. Foi outra história também, que é história para outra live. Na época, em 2020, quando eu fui fazer os testes no forno a gás pela primeira vez, eu estava utilizando papel manteiga e eu não sabia que papel manteiga não funcionava para fazer os macarrons. Então, não era só o problema do forno. Eu acho que eu até estava acertando ali a temperatura do forno, porque a temperatura eu estava conseguindo manter 110, 120 graus, mas eu estava usando o tal do papel manteiga. Aqui na França, eu utilizo, eu tenho também o tal do papel manteiga, papel manteiga entre aspas. Cadê? Aqui, tem um pouquinho. Parece com papel manteiga, mas o papel daqui é diferente, é um papel encerado, ele tem um lado brilhoso, coisa que a gente não tem ainda o papel manteiga. Então, não funciona, não perca o seu tempo utilizando papel manteiga, compra um tapetinho certo para você fazer macarrons. Bom, voltando na história do forno aqui. Então, como que eu consegui fazer os macarrons no forno a gás? Deixando a porta entreaberta, colocando uma colher de pau, protegendo com uma outra assadeira bem embaixo, perto das chamas, e colocando os macarrons lá no meio. Inclusive, aqui no canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu mostro como assar os macarrons no forno a gás, depois você corre lá ver, tá? Não é o objetivo dessa aula aqui de hoje. Mas chegou uma hora, tá certo, que eu tinha conseguido fazer os macarrons, tava vendendo, já comecei a vender macarrons no Brasil em 2020, eu não moro no Brasil, moro na França, mas em 2020, por causa da pandemia, eu tive que ficar no Brasil quatro meses, fiquei lá presa, porque as fronteiras estavam todas fechadas, eu não podia viajar, e aí eu tive que me virar lá na casa dos meus pais pra ganhar uma grana, né? E aí eu comecei no forno a gás, mas chegou uma hora que a minha paciência foi se terminando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa assim, ó, que gosta de produzir na velocidade, confeitaria artesanal com eficiência, e eu não tinha essa eficiência que eu gostava de ter no forno a gás, porque o forno a gás é uma assadeira de cada vez. Meus macarrons estão lá assando, e tem duas assadeiras lá dentro, tá? Então, pra mim, não tava conveniente. Deixa eu ver, inclusive, como é que estão os macarrons dentro, porque eu gosto de dar uma espiada, né? Ah, mas esses meninos tão bonitos. Tão coisa mais linda. Já mostro pra vocês. Os pés tão que tão assim, ó. Ai, gente, adoro, adoro. Quem que não vai dar uma espiada nos macarrons quando eles estão no forno? Eu faço macarrons desde 2014, e sempre, 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 quando eu faço uma receita, eu não fico mais cuidando, né? Mas eu tenho que ir lá dar uma olhadinha pra ver como é que eles estão, porque... Não tem como, né? Não tem como. Eu até esqueci o que eu tava falando. Tava falando... Ah, produtividade. Então, eu tenho duas assadeiras ali que tão dentro do meu forno, enquanto eu tô dando essa aula aqui pra vocês. E no forno a gás, a gente não consegue colocar várias assadeiras, a gente consegue colocar uma só, né? E a gente sabe que o controle da temperatura não é sempre homogêneo, então sempre vai ter um ou dois ou três que você vai perder, que vai rachar, que vai ficar tortinho. Pra manter o padrão da produção é mais difícil. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar na internet um forno pra comprar. E eu sabia que eu ia ficar mais, sei lá, talvez um mês, talvez dois meses no Brasil. E eu decidi investir num forno elétrico pra eu fazer, continuar fazendo os macarrons no Brasil. Achei um forno barato, paguei em torno, eu acho que de um... Eu não me lembro na época, gente, mas acredito eu que eu paguei em 700 reais naquele forno. Um forno elétrico de embutir com convecção, né? Aquele ventilador lá dentro. Bem parecido com esse daqui. A diferença é que ele era analógico, o meu é digital, tá? Então eu comprei esse forno, me lembro até hoje. É um forno 220 e meus pais moram em Curitiba e lá a voltagem é 110. e meu pai fez toda a transformação lá pra mudar uma tomada pra 220 e a gente instalou o forno e tal e já nas primeiras fornadas deu super certo. Aí eu comecei uma fornada atrás da outra, uma fornada atrás da outra. Mas eu já conseguia colocar duas, duas assadeiras ao mesmo tempo e não perdia uma. Igualzinho acontece aqui comigo. E eu tava vendendo tão bem macarrão e olha só que eu nem tinha cliente no Brasil, né? Tava vendendo tão bem macarrão que no final de semana eu já consegui cobrir os custos daquele forno. Então em um final de semana eu já vendi mais de 700 reais de macarrão. que me permitiu já de pagar o investimento que eu tinha feito. Olha só que bacana, né? Então muita gente pergunta assim Pri, será que vale a pena? Será que eu invisto ou não invisto? É muito difícil dizer, vai depender de cada pessoa. Tem muita gente que é fogo de palha, né? Fogo de palha é aquela coisa Ah, eu quero fazer, quero fazer macarrão, quero trabalhar com macarrão e aí não fica um mês e aí joga tudo pro alto aí vai começar a fazer brigadeiro, vai começar a fazer torta, vai atirando pra tudo quanto é lado. Não sabe o que quer. Mas quem sabe o que quer quem sabe o que quer vale a pena sim investir no forno. Tá? No mercado brasileiro a gente tem vários tipos de forno. Tá? O que funciona mais assim e que dá um resultado muito legal pros macarrons que eu vejo com as minhas alunas são os fornos de bancada, mais especial pra confeitaria, tá? Você já deve ter ouvido falar nos fornos da Progaz, da Prática, da Venâncio, etc, etc. São fornos muito legais que funcionam pros macarrons. O forno melhor, se eu posso dizer assim, que tem uma qualidade top, 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 top hoje no mercado brasileiro, com a fabricação brasileira, são os fornos da Prática, tá? É a marca. Então, eles têm vários modelos, né? Tem o Mini Conv, tem o HP 80, tem vários modelos, né? E são modelos específicos pra confeitaria. Pra quem trabalha em casa, geralmente o que as alunas compram ou é o Mini Conv ou é o HP 80. HP 80 é bem mais caro, acho que deve estar em torno de 10, 12 mil reais, novo. E o Mini Conv custa em torno de 5 mil, se eu não me engano, enquanto eu estou fazendo essa aula aqui pra vocês. Hoje é dia... 19... 20! 20 é isso? Não tô conseguindo ver aqui, peraí. Vamos ver. Que dia é hoje aqui? É, hoje é dia 20. 20 de setembro de 2022. Pra quem tá assistindo essa aula ao vivo aqui. Falta 30 segundos pra eu tirar os macarrons. e vai apitar aqui. Então, o que eu tava falando? Tá pensando nos macarrons aqui, eu não quero esquecer dos macarrons lá dentro. Vamos tirar os macarrons. Cadê meu paninho de prato? Não tem uma paninha de prato aqui. Vamos tirar os macarrons desse forno. Vamos ver como vai ficar os meus bonitinhos ali. Ai, gente, mas eles estão tão bonitinhos. Olha só que coisa linda. Ah, viável, viável. Olha só. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desses pés, gente. Olha aqui. Vocês não mentirem. Vocês não veem. Olha aqui. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Ó. Não tem um perdido. Olha só. Tão vendo esses pés aqui? Que coisa mais linda. Dica pra vocês, hein? Tirou do forno? Deixa esfriar. Não vai tirar do tapetinho, porque vai grudar. Escuta, tia Pri, hein? Vou mostrar aqui o segundo pra vocês. Olha só, gente do céu, ó. Segunda assadeira. Tão vendo aqui, ó. Ó. Olha essa perfeição. Não tem um rachado, não tem um torto, não tem... Isso aqui... Deixa eu falar pra vocês. Isso aqui, ó. Feitos com merengue italiano. Feitos sem secar a farinha de amêndoa, sem pender a farinha de amêndoa e sem deixar os macarrons secando antes do forno. Já pinguei e já foi direto pro forno, tá? Pri, como que eu faço pra aprender a sua técnica? Vou deixar uma descrição do meu curso Macarrons pra Todos aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link aqui pra quem quer aprender a fazer macarrons e ainda não sabe. Esses macarrons aqui foram feitos com a técnica dos três T's. Não tem ninguém que ensina macarrons com a técnica dos três T's. Então, se alguém falar três T's por aí, copiou da Pri, tá bom? É da Pri que faz os macarrons com a técnica dos três T's. E eu não sei se tem algum aluno, alguma aluna minha aqui assistindo essa aula. Confirma aqui se a técnica dos três T's não é maravilhosa e que dá super certo. Claro que dá, né? Então, agora que os meus menininhos já saíram do forno, vão ficar ali esperando pra eles se esfriarem, pra eu tirar do tapetinho depois. O que eu tava falando? Porque eu não queria perder, né, meus macarrons. Será que vale a pena investir? Então, se você sabe o que você quer, a resposta é sim. Vale a pena investir. Vale a pena investir cinco mil reais no melhor forno, logo de cara? A resposta é eu não sei. Depende do seu bolso. Se for pra você se endividar com cinco mil reais e você não tem esse dinheiro, não faça isso. Começa com o que você tem. Começa degrau por degrau. Não vai na onda dos outros. Cada pessoa tem a... Cada um sabe o passo que pode dar, né? Então, vamos dizer que você vai comprar aí, ó, um forno de cinco mil reais, dividido em doze prestações, vai dar mais ou menos quatrocentos reais por mês. Quatrocentos reais por mês, dividido por seis reais, Que é o preço médio de um macarrão, você vai precisar vender mais ou menos setenta macarrons Pra pagar um forno de cinco mil reais. Então, setenta macarrons não é muito, não. É muito fácil vender setenta macarrons. Muito fácil. Muito, muito fácil vender setenta macarrons. Se você comprar um forno da ProGas, que é um forno que não é o melhor top de linha Ferrari, das Ferraris, mas é um carro muito bom, né? Como se fosse um comparativo de carro. Você tem a Ferrari, aí você tem um Corolla, aí você tem um Fusca, tá? Esse Corolla da confeitaria é muito bom, que é o da ProGas. Que tem um ótimo custo-benefício, tá? Ele custa em torno de dois mil reais. Dois, dois e duzentos, novo. Então, vamos pegar aqui, dois e duzentos, dividido em doze prestações, dá mais ou menos cento e oitenta reais. Vamos dizer duzentos reais. Vamos colocar aqui duzentos reais por mês. Se você pega em prestação, dividido por seis reais, você precisa vender trinta e três macarrons. Gente, trinta e três macarrons. É muito, muito, muito fácil de vender. Eu tenho aluna que depois do... Em um mês de curso, já estão vendendo pelo menos cem por semana. Ali, ó, sem nunca ter tido cliente. Cem por semana são quatrocentos por mês. Quatrocentos por mês, quatrocentos vezes seis reais, são dois mil e quatrocentos de faturamento por mês. Assim, ó. Muito fácil. Tenho alunas que já estão a mil e quinhentos por mês. Mil e quinhentos por mês, vezes... Mil e quinhentos, vezes seis. Nove mil reais por mês de faturamento. Então, vale a pena investir num forno? Com certeza. Até porque fazer mil e quinhentos macarrons no forno a gás é complicado, viu? É muito complicado. Então, quando você coloca na balança o preço do gás ou o preço da eletricidade, tem que balancear mesmo pra ver o que tá compensando, né? Porque o preço do gás tá caro também. Então, pra quem tá com o dinheirinho sobrando, pra quem sabe o que quer, pra quem sabe o que quer, tá com... Não vou nem falar dinheirinho sobrando porque dinheiro não tá sobrando pra ninguém, né? Você sabe o que você quer investir, não sabe no que investir, um excelente custo-benefício é pro gás, tá? Se você puder comprar o digital, melhor ainda. Evita o analógico, tá? Porque o digital é o mais confiável. Então, você vender trinta macarrons por mês já te paga a prestação. Trinta, quarenta macarrons por mês. Isso daí não é nada. Nada. É muito fácil vender. Eu garanto pra vocês que é fácil vender. Fácil. Você soube vender, né? Mas é fácil vender sim macarrons. Até porque macarrons no mercado é muito difícil encontrar, né? É um mercado que tá chegando agora no Brasil. Quando tem macarrons, macarrons é ruim, né? Quantas vezes aí vocês mesmos que estão aqui assistindo essa aula já não provaram o macarrão, não tem gosto de nada, não tem textura de macarrão, né? É aquele biscoito seco, aquele biscoito todo molengo, que coloca um brigadeiro lá dentro. Isso não é macarrão. Macarrão de verdade, ele é crocante por fora, macio e úmido por dentro, feito 100% com farinha de amêndoa e recheado com ganache. Isso é macarrão de verdade, igual a gente encontra aqui na França, tá? Macarrons franceses. Então, se você trabalhar com um macarrão de verdade, nossa, gente, as pessoas se apaixonam, porque é apaixonante, não só no visual, mas também no sabor, né? Vocês sabem, se tem alguma passarinha aqui, vocês sabem, vocês podem falar aqui para os outros o quanto é apaixonante fazer, comer e vender macarrons. As pessoas se apaixonam de verdade. Outras marcas, assim, para fazer macarrons de forno, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Venâncio, tá? Tem pessoas que tem o forno da Venâncio também, turbinado, funciona super bem. O que que eu não gostei muito, assim, do que eu tenho visto com alunos? Barato só e caro. Tem alguns alunos que decidiram investir em fornos e acabaram pagando mais caro do que eles pagaram. Você até encontra, se você pesquisar na internet, forno turbinado a 700 reais. Novo. Você pode encontrar forno da Oster. Oster turbinado com convecção. Porém, o forno da Oster, ele é desse tamanhinho. Ele é pequenininho, ele é tiquinho. Então, você vai conseguir colocar só uma assadeira. Você não vai conseguir ter produtividade. E pelo fato de ele ser pequenininho também, a circulação do ar não é tão legal lá dentro, né? E... Então, não compensa, gente. Não compensa você pagar 700 reais. Mesmo que seja bem mais barato, não compensa. Porque é porque você não vai ter produtividade. Quando você compra um forno da ProGas, um forno da Prática, um forno da Venâncio, né? Daqueles menores, você consegue colocar quatro assadeiras. Eu acho que é 35 por 35 as assadeiras. Então, você consegue colocar as quatro de uma vez e ter toda essa produtividade, né? Então, é melhor você conseguir assar, sei lá, 50 macarrons a cada vez, né? Então, 100 bolinhas, do que você assar 20 bolinhas a cada vez. Não compensa, né? No meu forno aqui, já vou falar sobre o meu forno, eu consigo assar 70 bolinhas. São 35 macarrons, tá? Pra quem pergunta muito sobre o meu forno, esse forno aqui de embutir elétrico é muito bom. Não sei se vocês encontram no Brasil. Ele é da marca Bosch e ele é digital de embutir. Então, tem o ventilador lá dentro. Ele é fantástico. Fantástico. Ele não custa tão barato assim. Eu paguei cerca de... Acho que uns 800 euros. 800 euros. O euro deve estar a cinco e pouco. Cinco vezes oito, quarenta. Quatro mil reais. Quatro mil e pouco. Eu devo ter pago, tá? Mas é um forno que é excelente. Eu não queria comprar um forno à parte, né? Pra colocar aqui na minha bancada. Então, eu decidi comprar esse tipo de forno aqui que funciona maravilhosamente bem pros macarrons. Forninho de bancada, dá pra fazer, Pri? Dá. Dá pra fazer também. Eu sei que muita gente no Brasil também tem aqueles forninhos pequenininhos de bancada. Mesmo esquema do que o forninho da Oster, como eu falei, vai caber só uma assadeira. E muitos forninhos são bem pequenininhos. Então, você também não vai conseguir produtividade. E o padrão também vai ser difícil manter. Por quê? Porque a resistência vai ficar muito próxima ali dos macarrons pode amarelar o seu macarrão, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Mas dá sim pra fazer. Eu tenho muitas alunas que vêm pro meu curso ou com forno de bancada, ou com forno a gás, ou já com forno com convecção. Então, você aí que quer ser minha aluna, meu aluno, venha pro curso com o que você tem. Porque o meu modo de ensinar não é te ensinar a ter o que eu tenho. O meu modo de ensinar é que você aprenda a fazer macarrons usando o que você tem em casa. E as minhas alunas, se estiverem aqui, elas vão confirmar isso daqui pra vocês. Eu não peço pra ninguém comprar algo específico, tá? Recomendo, claro. Recomendo uma farinha de amêndoas boa, recomendo um termômetro bom. Mas eu nunca vou pedir pra ninguém comprar um forno, pra alguém comprar algo que eu tenho, uma kitnade. Por quê? Porque a realidade de cada um é diferente e você tem que se adequar ao seu tempo e à sua realidade. Começa com o que você tem, começa a vender, e aí sim você pega esse dinheiro, reinveste pra você ganhar mais dinheiro, tá? Não vão se endividar aí também pra não dar o passo maior que a perna, tá bom? Então é isso, gente. Adorei essa aula aqui, achei bem gostosa enquanto eu tava fazendo os macarrons aqui. Tive a ideia de trazer essa aula aqui pra vocês, que é algo que vocês me pedem muito lá no Instagram, que pergunta sobre o forno, né? Pra quem tá começando aqui a fazer macarrons no forno a gás, aqui no YouTube tem aula falando sobre o forno a gás, tá? Então dá uma olhada agora que a gente vai terminar a aula aqui. Se vocês gostaram dessa aula aqui, por favor, deixa o like aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, a gente tá se tornando um dos maiores canais de macarrons desse Brasil, desse mundo, né? Desse mundo que fala português, tem vários países também, Portugal, outros países na África, Angola, que tá sempre aqui com a gente também. Então, gente, vamos deixar o like aqui nessa aula, vamos se inscrever no canal pra você não perder nenhuma aula, nenhuma terça-feira, e toda semana também tem vídeo curto aqui no canal, porque eu quero que a gente faça com que esse canal se torne o maior canal de macarrons com conteúdo de qualidade aqui no YouTube, tá bom? Gente, um beijo grande pra você, bisu, bisu, e a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem não, pra quem tá no Instagram, é amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã. Beijo, gente, bisu, tchau, tchau.